Você sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Você nem deve saber, vou te contar como você fez essa Proeza não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e que Toma uma, ah, 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 ah E se me ganhou na hora, ah, ah, ah Já fez a gente uma paz Sai do de lá e do direto lá E disse o mal, toma uma, ah, ah E se me ganhou na hora, ah, ah, ah Já fez a gente no altar Sai do de lá e do direto lá Não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e que Toma uma, ah, 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 ah E se me ganhou na hora, ah, ah, ah Já fez a gente uma paz Sai do de lá e do direto lá E disse, vamos, toma uma, ah, 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 ah E se me ganhou na hora, ah, 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 ah E se me ganhou na hora, ah, ah, ah Já fez a gente uma paz Sai do de lá e do direto lá Tchau, tchau.